Olá família, tudo bem com vocês? Olha só, Nena e Zezé já chegaram de Aparecida do Norte na viagem que eles fizeram, uma viagem muito boa e muito legal lembrando que todos eles chegaram em paz, graças a Deus tanto Ivan Borgatti, quanto também Nena, Zezé, Geraldinho e Ticlóvis e toda a equipe foram em paz e chegaram em paz bem, Nena e Zezé já estão em casa, no seu lar, doce lá, naquele local naquele sítio, onde é muito bom, é verdade mas bem, Zezé e Nena já estão em casa, estão bem, graças a Deus mas o Ivan está seguindo a viagem para o Rio Grande do Sul mesmo que já está em caminho para o Rio Grande do Sul levando as luras como roupas, salimentos e muitas outras coisas e dessa forma a gente vê o Ivan cuidando do Zezé, da Nena, Ticlóvis das pessoas ali na sua região e também cuidando de outras pessoas as quais estão fora do seu estado lembrando que o nosso canal também está ajudando as pessoas lá no Rio Grande do Sul claro que aqui na nossa cidade o Correio está recebendo ajudas a gente leva lá, entregando os Correios e dessa forma o Correio acaba aqui levando até o destino certo em Rio Grande do Sul então é isso família, Nena em casa, Zezé em casa, Ivan viajando e dessa forma segue-se aí nessa luta a qual o Ivan tem a seguir e trabalhando com certeza, Deus na frente, Deus no caminhão do Ivan e dando tudo certo então você está feliz aí com tudo isso? já deixa o seu comentário e até o próximo vídeo o que é isso?